E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, o Minecraft acabou de lançar, inclusive um pouco atrasado, uma nova atualização estável, ou seja, a versão de hoje, a versão que vamos conferir agora lá no site oficial, não é uma beta e não é uma preview, dessa forma acaba sendo uma versão mais segura para a gente atualizar. E nessa versão temos um destaque, que é finalmente o modo espectador adicionado, sem ser um recurso experimental. Inclusive, eu já estava testando aqui, tá legal, não estou na beta nem na versão preview, estou aqui na versão normal, já atualizada e olha só, vou digitar o barra game mod, espectador e olha só o que temos aqui, o modo ativado funcionando normalmente. Lembrando que esse modo já havia sido testado há muito tempo, de forma experimental, só que ele já foi tão corrigido, tão lapidado, que ele chegou hoje nessa versão mais estável. Então bem, vamos agora lá no site oficial, conferir mais informações sobre essa versão de hoje, porque tem outras novidades, tá legal para essa versão estável e logo depois a gente retorna para cá, vamos lá. E prontinho pessoal, já aqui no site oficial do Minecraft, temos aqui essa matéria conversão de hoje, que é essa aqui, atualização 1.19.50, disponível para a Bedrock Edition. Dando uma olhada rápida aqui, temos a imagem com foco, tá legal, da atualização de hoje, que é o modo espectador. Descendo um pouco mais aqui, temos os recursos, temos aqui citado o modo espectador, temos aqui também o foco nos controles de toque, que agora tem um novo padrão, tá legal, para quem for jogar em dispositivos de toque, como smartphones, por exemplo. Temos aqui as novas skins padrões e temos aqui o VEX, que foi atualizado. Temos aqui também, tá legal, algumas paridades, que são várias. Temos aqui mais informações sobre o modo espectador e aqui informações sobre os recursos experimentais, galera. A versão de hoje é muito grande. Temos aqui os bugs corrigidos, enfim. Essa é uma página que, para quem tiver interesse de conferir tudo, vale muito a pena prestar atenção depois, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, claro, para ser mais objetivo e conferir realmente o que temos realmente de novo, vou traduzir a página e pontuar, tá legal, essas informações. Então, bem, traduzi aqui a página e temos aqui, tá, o número da versão e a atualização disponível para Bedrock. Descendo um pouco mais, temos aqui o nosso foco, que é o modo espectador. Aqui fala que o modo espectador chegou ao Minecraft Bedrock e aqui também fala que esse recurso foi experimentado, tá legal, testado por muito tempo, naquela alternância experimental. Aí temos aqui algumas pontuações, algumas informações sobre esse modo que chegou hoje ao game da Bedrock, nessa versão mais estável. O primeiro ponto fala que quando os chats estão ativados, os jogadores podem entrar e sair do modo espectador, usando a opção de jogo, de jogo pessoal nas configurações de um mundo ou no comando barra game modo espectador, como eu já mostrei aqui dentro do game. Aqui fala que os espectadores têm um HUD reduzido, o que não mostra a mira, a hotbar, o XP, que é experiência de saúde, fome ou armadura. Para quem joga a versão, digamos que Java, eu já vi alguns vídeos e apercebeu como o modo espectador funciona, eu acho que já estava percebendo também nessas versões experimentais. Aqui fala que o inventário, a saúde, os itens mantidos, etc, dos jogadores permanecem inalterados ao entrar ou sair do modo espectador. Aqui fala que os espectadores estão sempre voando e não podem ser aterrados. O próximo ponto fala que os espectadores passam por blocos sólidos e entidades sem colisão, ou seja, você fica meio como se fosse um fantasma, atravessando praticamente tudo. Os espectadores podem ver objetos sólidos dentro de blocos, aí tem uma visão, digamos que privilegiada. O outro ponto fala que os espectadores não podem sofrer danos e não são afetados por blocos, mobs, itens, portais ou efeitos. Como a gente sabe, o modo espectador é um modo que você não fica, digamos que, interativo no jogo. Você acompanha como se fosse um fantasma, portanto você não consegue alterar e nem receber alterações enquanto estiver no modo espectador. O próximo ponto fala que os espectadores não podem usar itens ou interagir com blocos, como eu acabei de dizer. Os espectadores não podem abrir seu inventário ou interagir com telas de bloqueio, com baús ou fornalhas. Os espectadores não podem ser vistos por mobs ou jogadores, exceto os outros jogadores no modo espectador. Enfim, quando você está no modo espectador, nenhuma criatura vai ver você, a não ser outros jogadores que também estejam no modo espectador. Aqui tem até uma observação sobre a informação, falando que os espectadores aparecem com uma cabeça flutuante e transparente para outros jogadores que também estiverem no modo espectador. Bom, continuando, aqui fala que os espectadores não precisam dormir para passar a noite. O outro ponto fala que ao jogar na perspectiva de primeira pessoa, os espectadores não veem o seu braço ou item que está sendo segurado. Aqui fala que os espectadores geram pedaços, enquanto eles voam para novos pedaços. E aqui são as shanks, tá legal? O carregamento de shanks. Aqui fala que os espectadores não geram mobs, ou seja, se você estiver no modo espectador, perto de uma farm de mobs, no caso ela não será ativada, aqui como eu já falei, porque quando você está no modo espectador você não interage. Aqui fala que os mobs não persistentes em torno dos espectadores verificarão a distância para quaisquer não espectadores ao decidir se devem desaparecer. E aqui fala que os comandos podem selecionar e agir nos espectadores. Enfim, temos muitas informações, mas para o pessoal que estava testando, digamos que esse modo espectador, eu acho que já está mais a par disso tudo que eu acabei de ler. Bom, outra novidade muito importante são aqui os novos controles de toque. Isso aqui, temos até a representação da imagem, é algo que o Minecraft já vinha testando há algum tempo. Para quem joga em dispositivos móveis, como smartphones, por exemplo, dispositivo de toque, aliás, que você fica tocando na tela como celular e smartphones, eu já tinha percebido que o jogo estava introduzindo, digamos que essa opção aqui, e essas opções que são os novos controles de toque. E aqui fala que agora os novos controles de toque estão ativados em dispositivos de toque por padrão, ou seja, se você entrar no Minecraft, vai encontrar esses novos botões. E aqui fala que os geostics podem escolher entre o geostic e toque para interagir, geostic e mira de mira, ou dp ou dpad e toque para interagir. Basicamente, os jogadores ainda assim vão conseguir, digamos que, escolher outras opções, mas teremos um padrão, que inclusive é o dessa imagem aqui. Já a próxima informação fala sobre as novas skins padrões, tá legal? Aqui tivemos a apresentação de novos personagens, que foram os que vão se juntar com o Steve e a Alex. E aqui temos as skins aqui abaixo, onde temos novas skins, tá legal? E você pode usar aquela que você acha que você se identifica mais, ou algo do tipo. São bem legais, eu já tenho até falado sobre isso em outro vídeo. Agora aqui abaixo temos informação sobre o Vex, como eu já tenho falado em outros vídeos, e está citado aqui hoje. O Vex agora tem uma textura, tá legal, e um modelo atualizado. Como a gente consegue conferir na imagem, ele ficou com, digamos que, um olhar mais parecido com aquele da família Illager, a sobrancelha para cima. E aqui fala que o Vex mantém um hitbox um pouco maior para facilitar a sua luta, o combate com ele. Como a gente sabe, é difícil acertar esse mob, por isso ele tem um hitbox, digamos que, um pouquinho maior, para a gente acertar com mais facilidade essa criatura. Bom, na sequência temos aqui um tópico sobre paridades, e aqui eles dividiram em mobs e aqui em blocos. Lembrando que paridades é, digamos, aquele trabalho para deixar a versão Java e Bedrock parecidas, semelhantes, sem muitas diferenças. E temos várias aqui, tá legal, citadas, que eu não vou me aprofundar agora. Bom, avançando um pouco, temos aqui os recursos experimentais. Apesar da versão de hoje ser mais estável, as versões experimentais estão disponíveis, tá legal. A gente tem que ativar, mas lembrando que o recomendado é a gente fazer um backup dos mundos e ter cuidado, tá legal, o ideal é fazer um mundo novo para testar os experimentos. E dentre os experimentos que a gente consegue acessar, temos aqui as variantes de bambu, tá legal. Todo aquele wood set, aquela variante de madeira de bambu que foi adicionada. Temos aqui o camelo, temos aqui a nova estante que foi adicionada ao jogo, que a gente consegue tirar e colocar livros. Eu vou mostrar isso aqui rapidamente dentro do game. E por fim, temos aqui aquela placa suspensa, tá legal. E no final mesmo, temos aqui os bugs corrigidos. Tem muita, muita coisa. Como eu falei, vou deixar o link dessa página na descrição. E agora sim, vamos retornar ao game. Bom, de volta aqui no game, tá legal. Olha só, já estou aqui com o jogo atualizado. A versão está aqui debaixo. Lembrando que a gente pode vir em inventário e já temos aqui, tá legal, as novas skins padrões que a gente pode selecionar, tá. Mas não vou focar muito nisso aqui. Deixa eu retornar e deixar com a minha tradicional. Lembrando que para alterar, você tem que pegar uns lotes, tá legal, e realmente criar um skin aí com aquela que você se identificar mais, dessas que foram adicionadas. Mas vou seguir aqui com a minha padrão, que inclusive é a skin do Sniffer. Mas bem, prosseguindo, vou clicar em jogar. Prontinho. Aqui em jogar, como eu vou querer testar o meu espectador. Eu vou colocar no modo criativo. E agora, basta simplesmente aqui clicar em criar o mundo. No entanto, para quem quiser ainda assim acessar os recursos experimentais, como o camelo, as ramas madeiras de bambu, é só clicar em experimentos. Mas lembrando que, aqui tem até um aviso. Experimentos são novos recursos em potencial. Tenha cuidado, pois as coisas podem travar. Ou seja, você já fique ligado. Porque aqui, ao ativar os experimentos, alguns problemas podem acontecer. Mas lembrando, o modo espectador não está mais em experimentos. Se você clicar em criar um novo mundo normalmente, o modo já vai estar disponível. Mas bem, vou aproveitar aqui para ativar os experimentos. Vou ativar tudo aqui, tá legal, como geralmente ativo. E vou entrar nessa versão de hoje. Tô muito animado. Vamos lá. Prontinho, o mundo aqui tá carregando. E vamos apenas esperar o início. E prontinho, o pessoal já criou. O mundo tá legal, como eu falei para vocês. O grande destaque de hoje é que, se você tiver habilitado os comandos, os chats, você pode vir aqui e digitar barra game mod espectador. Ao começar a escrever, vai aparecer ali o nome em inglês, espectador. Embaixo dá um enter que a gente vai conseguir acessar normalmente. Lembrando que a gente fica com essa cabeça aqui, meio transparente, apenas a cabeça. E isso vai acontecer quando outras pessoas estiverem jogando. Você vai conseguir visualizar apenas a cabeça de outros jogadores e não mais o corpo. Mudando aqui o ângulo, a gente não vê mais, tá legal, digamos, que o braço dos personagens. Aquela barra de inventário e tudo mais, beleza? Inclusive, não dá aqui para acessar o menu criativo. E como a gente sabe, o principal destaque desse modo é a capacidade de você atravessar os blocos. Olha só para isso. Vou começar a descer. E a gente consegue aqui, dentro dos blocos, visualizar outros. Isso é bem legal. Lembrando que isso já existia na versão Java há muito tempo. E chegou recentemente na Bedrock agora, na versão definitiva. Mas também já vinha sendo testado há algum tempo. E sinceramente, fico muito feliz com isso aqui adicionado. Isso é perfeito para você conhecer melhor um terreno que você tanto quer explorar aqui no game. Então, esse aqui é o modo espectador, tá legal? Inclusive, aproveita e comenta se vocês vão testar muito isso aqui. Eu acho que sim. Acho que é um modo que chegou até tarde, mas antes tarde que nunca. Acho que ainda assim será muito curtido pelos jogadores. Mas bem, para sair do modo espectador, vou digitar o barra game modo C. Pelo que eu estava vendo aqui, não tem um atalho para o barra game modo espectador. O barra game modo 0 é sobrevivência. Game modo 1, temos aqui o modo criativo. Game modo 2, temos aqui o modo aventura. O 3, não entra no espectador. O 4, também não. Deixa eu testar aqui os códigos. O 5, também não foi. E nem o 6. Antes estava funcionando o 6, nem o 7. E, cara, vou testar só até o 9. Mas não vai. Chegou com o 9. Realmente não vai. Para entrar no modo espectador, a gente tem que digitar por completo. Deixa eu ver. Dessa forma aqui. Acho que é uma coisa que pode melhorar e eu acho que deve melhorar, tá legal? Mas bem, voltei aqui para o modo criativo. E lembrando que, para quem joga com dispositivo de toque, provavelmente já deve ter percebido os novos botões. Como eu jogo na versão de PC, a Bedrock de PC, não aparece aqui para mim. Mas para quem joga em celular, provavelmente está aparecendo. Mas lembrando que vocês podem alterar, clicando aqui em opções e indo na opção de controles, tá legal? O meu é diferente, como eu falei, eu jogo a Bedrock de PC. Mas para quem joga em celular e smartphones, tem aí mais opções, tá legal? Em relação aos novos botões, aos dispositivos de toque. Bom, e no meu caso, como eu ativei os experimentos, olha só o que eu consigo acessar. Todo o set aqui, tá legal, de bambu. Olha só que interessante. Temos aqui as variantes de bambus, só que aqui não temos aquela variante verde ainda, que só está presente na versão beta e preview. Temos aqui aquela estante cinzelada, que é esse novo bloco da atualização. Temos aqui as novas placas suspensas, tá legal? Que são aquelas plaquinhas bem legais, que a gente pode colocar realmente de forma suspensa. Temos aqui o camelo que foi adicionado. E esses são recursos que vão chegar apenas na próxima atualização. Mas o Minecraft já adicionou aqui, tá legal, nessa versão mais estável. Para quem quiser, digamos que, testar os recursos experimentais, sem sair das versões, ou melhor, sem entrar nas versões previews, nas versões betas. Então isso acaba sendo bem legal, tá? Você vai conseguir acessar esses recursos de uma forma, digamos que, um pouquinho mais segura. Sem ter que mudar o jogo para a versão beta e preview. E bom, pessoal, essa que foi a versão de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. É uma versão mais estável, e por isso eu acho que muitas pessoas vão curtir. E também, pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa... Até o próximo vídeo. Falou! Falou!